Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal Estamos aí saindo da academia Não é ginástica não, gente Vamos tomar banho Pessoal, agora já são Três e pouca da tarde aí São três e pouca da tarde O carro tá aí, ó, a bonequinha E... Então, três e pouca da tarde Tomei um banhinho agora, já fiquei limpo E... Como vocês viram no vídeo anterior aí Eu perdi o plátino do meu aplicativo, né Eu tenho que melhorar ele, apesar de eu Não estar trabalhando todos os dias, né Eu tenho que dar uma melhorada nele pra seguir viagem Porque a minha despesa de viagem eu vou tirar em cima do Delivery, né Então nós vamos trabalhar daqui a pouco numa outra Cidade aí, eu até vou ter que olhar agora Que se começa às quatro horas da tarde ou às cinco Mas eu acho que é às cinco Então das cinco às dez horas da noite aí Na cidade de Málboro Então eu vou gravar um vídeo de delivery Em uma outra cidade aí pra vocês Vou deixar vocês com a mensagem dos patrocinadores aí Na sequência a gente volta aí pra mais um vídeo Já está lançado o curso House Flipping da Jornada USA Você pode estar acessando o link no perfil do Instagram Na página do Facebook E também no canal do YouTube da Jornada USA Um abraço, te vejo até lá Quatro e meia da tarde então Segunda-feira aí Estamos indo aí pra Málboro Nós temos horário marcado lá às cinco horas da tarde Mas já está liberando o horário lá mais cedo um pouquinho Pessoal, Málboro Eu vou trabalhar dentro dessa área que está marcada de vermelho aí E eu sou a bolinha azul aí Vamos ir pra lá então Porque nós vamos ter que erguer o aplicativo novamente essa semana aí Voltar pra Platinum aí Eu reinstalei novamente pessoal o cartão que eu tinha tirado Do aplicativo eu botei o Red Card de novo né Mas eu tirei a opção ali Teve uma pessoa que me ensinou Eu tirei a opção de fazer compras Eu posso usar o cartão pra chegar e pegar alguma compra já pronta né Então por isso que eu recadastrei o cartão Mas não vou mais fazer compra não Pessoal, já saiu um pedido aí ó Já saiu um pedido já 11 dólares aí ó 10,75 quer dizer Então vamos trabalhar Primeiro pedido começou bem Minha primeira vez trabalhando aqui em Málboro Próximo Honey 2.... 1... 2... Isso sim 3... 2... 1... 2... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 6... E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tem até um QR Code aqui. É pessoal, o aplicativo tá de brincadeira comigo. Eu vim retirar uma entrega num apartamento. Pra entrar já deu um trabalho. Tinha que botar código, tinha que ligar pro cliente. É uma entrega da UPS. Tá aí uma caixa. A UPS é como se fosse um correio aqui. De certo comprou, não deu certo. Eu tô vindo aqui retirar, agora eu vou levar na UPS isso. Ele mandou esse QR Code que é pra... Pra entregar lá na UPS na hora. Tão mandando umas coisas diferentes. Parece que querem me ralar mesmo. Mas vamos lá. Não é fraco. Nós vamos dar a volta por cima. Acabei de entregar ali, pessoal, a correspondência aqui à UPS. Ali atrás ali. Tinha uma paneira Brede aqui. Vou pegar um café, né? Grátis. Paneira, me patrocina aí. Pra me vender essa promoção. Café grátis aí. Já saiu outro pedido, gente. Enquanto eu tava pegando café, ele já saiu outro. Na Chiporo aqui. Na Chipotle aqui de... De Móbulo. Tá marcando aqui pra mim 250 metros. Provavelmente aqui dentro mesmo desse mal aqui, né? Isso aqui se chama mal, assim. Esse terreno que tem as... Tem os comércios, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar. Até que foi... Até que foi fácil essa... Essa UPS. Só porque é um negócio que a gente não sabia fazer, né? Vamos lá. Então tá aí, ó. Mais uma aí. 8,75. Tá me dizendo aqui, ó. 230 metros. Vamos ver pra onde que é. Ah, é ali. Já vi. Onde que é? Aqui na frente, aqui, ó. Eu já vi que aqui vai ser o lugar das entregas, gente. Aqui em Málvoro, né? Aqui tem um mal com bastante restaurante. Tudo. A Chiporo, Atlantic Park. Tem vários restaurantes aqui. Então provavelmente vai sair as entregas, a maioria daqui. A Chiporo é aí, ó. Vamos estacionar aqui e vamos lá pegar. Vamos de apelo e pegar porque é proibido entrar ali, ó. Acabemos de entregar ali, então. Foi acabado de entregar. Estamos voltando lá pra Málvoro. Estamos numa cidade vizinha aqui. Não sei o nome, não. Não sei o nome. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vou abastecer aqui Que tá muito barato a gasolina aqui Tá bem barata mesmo Tô com menos de meio tanque Já vou completar aqui Completei o tanque aqui, pessoal Aqui a gasolina tá R$3,23 R$3,23 R$0,30 mais barato aí o galão Do que lá onde eu abastecia Então já completei, coubi R$33 E enquanto eu tava abastecendo Saiu um pedido Já aceitei a R$10 Vamos indo pra lá Solzinho tá aí, solzinho bonito aí Aquele posto ali com abastecinho então Se fizer um cartão de membro Eu acho que é um cartão Se for membro Sai por R$3,13 Não é como se Tchau 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 Vamos retirar o pedido aí em cima aí Vai ter um mal aí pelo jeito As lojas O nome das lojas que tem aí Ó pessoal Saiu mais outro pedido aí Eu tô chegando pra retirar Já saiu um outro aí Mais R$8 Vamos aceitar Vamos lá levar Tamos com os dois pedidos aí no carro ainda Mas se continuar assim Eu tô gostando de Móbulo Continue em frente Só que aqui pessoal As entregas eu notei que elas são tudo um pouquinho mais longe Só que o trânsito é melhor de andar né E o combustível pra cá tá mais barato Tudo que é posto Tchau 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 Música Estamos chegando aí já para fazer a primeira entrega das duas Um bairro bem bonito aqui Olha só Isso aqui é a casa Tem um ciclista aqui Acho que ele está indo embora para o Brasil de bicicleta Ah, é um bairro bem bonito Ah, é um bairro bem bonito . 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 Está bom Como diz o outro, está ruim, mas está bom, né? Estou esperando, vai chegar hoje Eu comprei um Eu comprei uma Um jumper Se vier, vai faltar a bateria do carro, né? Comprei um jumper Já marcou aqui no aplicativo que vai chegar hoje E vai chegar os produtos do Do Bip imóvel também Os produtos ali para Para diluir as coisas que vão dentro, né? Eu estava lendo As instruções ali dos produtos que vai vir Até os papel higiênico para jogar para dentro Que ele se, ele dilui Aí vão entregar tudo hoje lá na casa do Ricardo Lá para mim Aí vai faltar agora só o Só as peças do carro Que é o principal, né? Para o carro viajar Eu estou fazendo a minha rota até o México Para onde que eu vou, né? Porque eu tenho várias opções, né? Eu acho que eu vou ir daqui Eu vou ir direto para Chicago, pessoal Em Chicago eu vou fazer um pedaço da rota meia-meia Até o... Até o Texas Ou até o México, não Até o Texas, né? Então eu vou a Chicago Chicago pega a rota meia-meia Até o Texas Aí vou lá Na casa do Marcelo ali Do Jornal da USA Montar minha Minha cozinha Minha cama Vou na casa do meu amigão lá Do meu Do Everaldo Que me recebeu aqui nos Estados Unidos Quando eu cheguei Que me Me emprestou o endereço dele, né? Aí eu volto para a rota meia-meia E termino de finalizar Finalizo ela Vai ser um passeio legal De botar uns vídeos bons aí para vocês Já vou comprar uma placa solar Vou mandar entregar lá no Texas Na hora que montar Os móveis lá Eu já instalo essa placa solar Amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês aí Do banheiro ali Como é que funciona ele A geladeira, tudo Mostrar os preços Quantos que paguei As coisas tudo aí Tem muita gente perguntando isso Eu estava voltando então, pessoal Sentindo a Malboro Saiu um pedido na No mesmo lugar que eu peguei os outros dois No mesmo mal aqui, né? É... Paneira Braid 14 dólares Tá aí Eu já Já aceitei Eu já Retirei o pedido Tá aqui, ó Então bora levar Vamos trabalhar Ah, pessoal Já ia esquecendo Antes que alguém comente, né? Que meu aplicativo é bom É bom Não sei o que O meu aplicativo é prata já, gente Então ele não é mais plátino, né? Pode ver que é o silver aí, ó E eu estou com taxa de aceitação 94% Então eu tenho que subir Eu tenho que subir essa taxa Para 95% no mínimo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou chegando para fazer essa outra entrega aí, falta dois minutos Aqui é só fazenda pessoal Eu gostei do trânsito trabalhar para cá Que não tem aquele trânsito da cidade grande lá Só que lugar bonito Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 É, já estamos em 51 51 e 50 Agora vai ser 5x7 2h15, 51 e 50 Até aí, já está aí Tchau. 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 Pessoal, a minha área então é a cidade de Málvore, né? Só que ela pega as cidades vizinhas, né? Eu tô na cidade de Hudson. Aqui eu peguei as melhores entregas até agora aqui então. Eu tô retornando pro mesmo mal lá. Onde tem uns restaurantes. Que eu vi que lá tá saindo umas entregas com gorjeta boa. Aqui é o centro de Hudson aqui, ó. Acho que o sol tá atrapalhando um pouco a filmagem aí, mas dá de ver mais ou menos. Em 800 pés, na rotatória, pegue a segunda saída para Massachusetts 62 West, Massachusetts 85 North. Aqui na frente aqui tem um barzinho. No lado esquerdo aí, bem na curvinha ali. Tá cheio de gente na frente, tem uma musiquinha. Tá cheio de gente na frente. Tem um pessoal na rua aí, ó. Tem uns barzinhos aqui, ó. Em 300 pés, curva suave à esquerda na Central Street. Curva suave à esquerda na Central Street. Continue por uma milha e meia. Saiu uma entrega de 4 dólares, né? Primeira entreguinha ruimzinha do dia. Mas vamos lá. Nós temos que aceitar tudo porque nós temos que voltar a ser platina. Entrega de Dunk Donald. Eu não gosto de ficar, gente. Tem muita entrega sempre em Dunk Donald, McDonald. Mas eu não gosto de ficar perto desses lugares porque sempre a entrega é ruim. Eu gosto de ficar sempre perto de restaurantes. Restaurante que geralmente o pessoal tem mais dinheiro, coisa de americano. Principalmente comércio de americano. Porque o americano sim, é acostumado à gorjeta, né? É fazer o quê? De vez em quando tem que pegar uma coisinha mais ou menos, né? O que é mesmo? Se inscreva no canal. 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 E na frente aqui vai ter uma mineração. Nós vamos passar dentro de uma mineração. Extração de pedra. Aqui a gente vai passar no meio de uma mineração. Aqui a gente vai passar no meio de uma mineração. Tira essas pedras britas aí. Tem uns caminhãozão. Tem uns caminhãozão grandão. Olha o tamanho da máquina aí da retro. E aí, meu carro começou a fazer esse barulho no freio. Meu carro começou a fazer esse barulho no freio. Parece um ônibus. Isso aqui é tudo isso. Isso aqui é tudo a mineradora. Isso aqui é tudo a mineradora. Aí tem um pátio, a garagem deles. Eu acho que é aqui, ó. Tem uns caminhãozão aí guardado. E aí os caminhãozão aqui. Vire à esquerda na Forte Bondy Road. Continue por uma milha. Oito horas da noite aí. Oito e quatro. Oito e quatro. Nós já fizemos setenta e seis dólares com setenta e cinco. Pessoal, agora são nove e nove. Ó, nove e nove. Nós fizemos aqui, ó. Oitenta e quatro e cinquenta. Então, eu tô de Ulster, né? Da onde eu fico lá em Ulster. Eu tô a vinte e poucos minutos de lá. A metade da viagem ainda eu tô dentro da área aqui de Málvore, né? Então, eu vou ir voltando já. Porque como eu consegui o horário liberado só até nove e meia, né? Então, já vamos voltando no sentido a Ulster aí. Então, fizemos aí oitenta e quatro e cinquenta, gente. Deu a média aí. Deu a média de quatro horas e quinze trabalhada. Quatro horas e quinze aí. Que nós comecemos era uns dez para cinco. Que nós chegamos dentro da área, né? Para trabalhar. Então, não deu ruim, não. Deu mais de vinte aí por hora. Eu devo ter gastado aí uns vinte e cinco de combustível. Porque eu tive que vir de Ulster aqui para trabalhar, né? E eu já tô calculando a volta também. Mas tá bom. Para levantar o aplicativo novamente, tá bom demais. Agradecer a todos aí que assistiram o vídeo até agora aí. Um obrigado aí, pessoal. Até amanhã. Amanhã aí vai ter então um videozinho aí do... De como funciona o Pipimóvel. Vou mostrar a minha geladeira bem certinho mesmo. Onde é que eu comprei. Quantos que eu paguei. E mais algumas coisas que chegou aí para a viagem aí. Então, até amanhã aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.